Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei subtração de números racionais. Números racionais, gente, correspondem às frações e hoje a gente vai fazer subtração de números racionais. Temos aqui mais um sétimo menos mais um terço. Quanto que dá? Professor, como é que eu vou fazer isso aí? Antes da gente continuar, lembre-se de deixar um like no vídeo se você gosta do nosso canal, ok? Vamos continuar. Gente, como é que você vai lidar com essa situação? Você pode repetir a primeira fração, no caso ela é mais um sétimo, sem os parênteses, você não precisa colocar os parênteses de novo não. E como aqui trata-se de um valor positivo, eu não sou obrigado nem a colocar esse sinal de mais aqui também não. Eu vou escrever simplesmente assim, um sétimo, ok? Eu só repeti a primeira fração, sem os parênteses. Eu acho que até aqui é fácil, concorda comigo? Eu acho que você também vai achar fácil. Agora aqui, professor, o que eu faço? Agora você tem que ter atenção. É uma subtração de números racionais. Aqui é menos, né? Então, fique atento. Qual que é o oposto de mais um terço? Alguém me diz? Menos um terço. Excelente, Júlio. O oposto de mais um terço é menos um terço. Então, aqui do lado dessa fração, você vai escrever menos um terço, ok? Então, sem os parênteses, já escrevi sem os parênteses, repeti a primeira fração. Como aqui tinha um sinal de mais, eu nem sou obrigado a colocar, eu já sei que é positivo. Vocês sabem disso, né? Quando não tem sinalzinho aqui do lado, a gente sabe que é um número positivo. Agora aqui, o oposto de mais um terço, eu escrevi o quê? Menos um terço. Essas frações têm denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes. A gente pode calcular o menor múltiplo comum para lidar com essa situação. Vamos lá. Vamos fazer de duas formas, ok? Tem uma forma que o pessoal acha mais fácil, que é listando os múltiplos. E tem outra forma que é através do algoritmo da fatoração simultânea. É bom que você saiba fazer das duas maneiras, porque cada uma tem suas vantagens. Me ajude aqui. Vamos listar os múltiplos do número 7. Uma vez 7? 7. 2 vezes 7? 14. 3 vezes 7? 21. 4 vezes 7? 28. Está bom até aqui. Vamos listar agora os primeiros múltiplos do número 3. Uma vez 3? 3. Vai. Próximo. 6. Vai. 9. Vai. 12. Qual é o próximo? 15. Vai. Isso. 18. Qual é o próximo? 21. Qual é o próximo? 24. Tá bom, tá bom. Qual que é o menor número que está nas duas listas? Alguém me diz? 21. 21, professor. O 21 é um múltiplo do 7 e o 21 também é um múltiplo do 3. Mais do que isso, 21 é o menor múltiplo comum. Professor, desse jeito aí eu achei fácil, que é só fazer tipo a tabuada e ver qual é o menor múltiplo comum. É importante que você também saiba fazer pela fatoração simultânea. Por quê? Porque às vezes, aqui você vai ter que listar um monte de múltiplos para poder achar. Então pode dar mais trabalho, tá? Como é que é a fatoração simultânea? A gente começa pelo primeiro número primo natural, que é o 2. Algum desses números é divisível por 2? Não. Não. Qual é o próximo número primo natural? 3. Algum desses é divisível pelo 3? É. Esse aqui é. Então a gente anota o 3 aqui na coluna da direita. O 7 é divisível por 3? Não. Então você só repete. Quanto que dá 3 dividido por 3? Dá 1. Aí você escreve aqui, ó. 1. Temos agora os números 7 e 1. O 7 é um número primo, né? Então quem vem pra cá é o próprio 7. Quanto que dá 7 dividido por 7? Dá 1 pra cada professor. Até porque 7 vezes 1 dá 7. Como o número 1 não é divisível por 7, nós apenas repetimos. Tá? Acabou. Porque no pé de cada coluna da esquerda tem o número 1. A gente coloca um tracinho aqui e multiplica, ó. Quanto que dá 3 vezes 7? 21. 3 vezes 7, professor. É igual a 21. Muito bem. Então quanto que é o menor múltiplo comum de 7 e 3, hein? É o número 21. Aí alguém pode até dizer, engraçado, professor, deu o mesmo resultado. Engraçado era se não desse, né? Porque pra fazer a mesma coisa tem que dar o mesmo resultado. O menor múltiplo comum de 7 e 3 é o número 21. A gente vai trocar, a gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações em que o denominador é quanto, hein? Em que o denominador é 21. Então já vou colocando aqui, ó. 21, 21. Como você é uma pessoa inteligente, você já percebeu que eu coloquei aqui o sinalzinho de menos, não foi, ó? Tá certo? Fica faltando quem? O numerozinho de cima. Alguém lembra como é que é o nome do número que fica em cima? Denominador é o número que fica embaixo. O número que fica em cima na fração é o numerador, tá? Professor, falta os numeradores. Como é que eu determino? É muito fácil. Acompanhe. Esse 7 aqui foi transformado em um 21. Ele foi multiplicado por quanto? Alguém me diz? 3. Isso, Júlio. Por 3. Eu sei a tabuada, professor. 7 vezes 3 é igual a 21. Aí tu vai aqui em cima, ó. E multiplica também por quanto, hein? Também por? 3. 3. Agora essa é difícil, hein? Uma vez 3, quanto que dá? 3. 3, professor. Uma vez 3. É 3. Sabe o que isso significa, gente? Que a fração 1 sétimo é equivalente à fração 3, 21 avos. Tem o mesmo significado. Representa a mesma quantidade. Aí a gente faz a mesma coisa com a próxima fração. Vamos ver quem é que me ajuda. O 3 foi transformado no 21, né, Marcivoni? Ele foi multiplicado por quanto? 7. Porque 3 vezes 7 é 21. Então, eu vou aqui em cima, ó. Eu multiplico por 7, tá? Bem. Quanto que dá uma vez 7? 7. 7. Essa é fácil, professor. Sabe o que isso significa, Tiago? Que a fração menos 1 terço é equivalente à fração menos 7, 21 avos. Representa a mesma quantidade. Tá? Professor, e agora? Agora ficou fácil. Porque como as frações têm denominadores iguais, o que eu faço? Repito o denominador e faço a conta com os numeradores. Então, vou repetir embaixo, ó. Embaixo é quanto? 21. Em cima a gente chama de quem que eu disse? Numerador. Agora é que é a hora de ver se você aprendeu o conteúdo do sétimo ano. Não responda rápido, pense um pouco. 3 menos... Não responda logo. 3 menos 7. Esse 3 tem sinal do lado dele aqui? Não. Então, ele é positivo. É como se eu tivesse mais 3 menos 7. Quanto que dá? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Mais 3. Menos 7 é menos 4. A gente coloca o menos aqui na frente, tá? Se você errou, não chora. Vai ter outras oportunidades. Menos 4, tá? Então, a resposta, gente, é menos 4, 21 avos. Então, vamos destacar aqui a nossa resposta. Vamos colocar uma nuvenzinha aqui, ó. Então, revisando, o que a gente fez? Subtração de números racionais. Eu repito o primeiro e coloco do lado dele o oposto do segundo. Qual é o oposto de mais 1 terço? É menos 1 terço. As frações tinham denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. Aí, o que eu fiz? O MMC. O MMC será o denominador de duas novas frações, equivalentes às frações que a gente já tinha. Para descobrir o numerador, eu faço aquela jogada, ó. O 7, para se transformar no 21, é multiplicado por? 3. Aí, eu vou em cima e multiplico por 3, tá? Bem, então, ó, 1 sétimo é equivalente a 3 e 21 avos. Alguns professores gostam de explicar assim, ó. 21 dividido por 7 é igual a 3. Aí, 3 vezes 1 dá 3. Tanto faz, tá? Então, a gente troca essas frações por frações equivalentes. Depois, faz a continha com elas. Por que que é mais fácil? Porque quando os denominadores são iguais, eu repito o denominador e faço a conta com os números de cima, né? Com os numeradores. Mais 3 menos 7 dá menos 4. Então, o resultado é menos 4, 21 avos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar em gostei. É muito importante para o nosso canal. Também, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!